Olha, começou a funcionar hoje no CEASA o novo ponto de testagem para a Covid-19 do Estado. A expectativa é que 250 pessoas sejam atendidas por dia. Veja aqui. Diferentemente dos outros centros de testagem do novo coronavírus do Estado, o que começou a funcionar hoje no CEASA está aberto para atender todos os públicos prioritários de forma presencial, sem precisar agendar. Podem ser atendidos aqui, além dos trabalhadores do centro de abastecimento, profissionais de serviços essenciais e gestantes no pré-natal. Dois tipos de testes estão sendo realizados no centro. O RT-PCR, indicado para quem começou com os sintomas gripais até sete dias atrás, e o teste rápido, para os casos em que o paciente teve sintomas há mais de sete dias. A gente tem pessoas capacitadas, foram capacitadas no LACEN, para fazer essa triagem no local. Então ele já inicia suas atividades, pegando os serviços essenciais, serviços essenciais que são os trabalhadores de bancos, farmácias, clínicas veterinárias, trabalhadores da imprensa, idosos, gestantes no pré-natal. Então ele já nasce nessa ampliação da testagem, que é o que a gente quer para Pernambuco agora. O caminhoneiro José Adilson de Jesus traz frutas de bimirim no sertão toda semana para o CEASA. E hoje aproveitou a vinda para fazer o teste, já que no mês passado teve sintomas. Perdeu o olfato, o paladar, durante uns dias, uns 10 dias mais ou menos. Eu vim fazer o exame aqui, a CEASA está promovendo o exame para a gente ter mais certeza do que a gente pode. Na realidade é bom a gente se cuidar. Na entrada, todos precisam lavar as mãos e ter a temperatura ferida. Tiago Jorge é comerciante no CEASA. Ele e o irmão tiveram sintomas de gripe, chegaram a ficar isolados em casa. Hoje, ele aproveitou a oportunidade para fazer o teste rápido. Eu senti uma tossezinha assim, dois dias e um esquente, mas só dois dias. Sendo que como meu irmão teve um sintoma mais forte do que o meu, aí fiquei assim meio preocupado e queria saber também se eu já tive ou não. Mas por isso que eu achei interessante aqui e vim fazer o teste. Em 15 minutos, recebeu o resultado. Qual foi o resultado? Negativo. Kennedy Augusto é supervisor de segurança do centro e teve sintomas da Covid-19 25 dias atrás. Hoje, ele se submeteu ao teste rápido e recebeu o resultado positivo. Eu pensei que eu já tinha passado o vírus, mas com o teste positivo, agora tem que redobrar os cuidados, principalmente em casa. Pelo SEASA, diariamente, circulam cerca de 65 mil pessoas, entre trabalhadores e consumidores de diversas cidades pernambucanas. O uso da máscara, assim como em todos os locais públicos, é obrigatório, mas não é respeitado por todos. É importante porque transmite segurança para a população que compra e que vende no SEASA, dá acesso a essa população ao teste, né? Você vê que o teste na rede privada tem valores até consideráveis e aqui será de graça para a população. E é importante, sobretudo, para os caminhoneiros que estão transportando os alimentos que chegam na mesa da gente, né? E que dê uma segurança para a população. A partir de hoje, a campanha de conscientização e divulgação para que venham fazer o teste vai ser intensa aqui no SEASA. O novo centro funciona das sete da manhã às três da tarde e terá capacidade para fazer 250 testes por dia. Com ele, agora são quatro centros de testagem no estado. O nosso compromisso é ampliar cada vez mais a testagem em Pernambuco. Esse centro, ele marca um novo momento onde nós estamos testando profissionais essenciais de outras áreas. Aqui é fundamental o setor de alimentos, então nada mais do que a SEASA, que representa muito bem esse setor. Lembrar que há três meses atrás, quando nós começamos, há 100 dias atrás, essa capacidade era para 70 por semana. Hoje ela já supera 10 mil e nós temos a expectativa de mais de quadruplicar isso, ainda até o final do mês de julho. As pessoas que testarem positivo para a Covid-19 são orientadas a procurar um hospital e iniciar o tratamento.